Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como criar e configurar o pixel do Facebook. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, o que iremos fazer é acessar a plataforma do business.facebook.com. Então, acessar o painel do Facebook Business. Em seguida, iremos no lado da esquerda, lá na parte de baixo, e vamos clicar no botão chamado configurações. Basta clicar. Será então aberto a página de configurações do nosso Facebook. E agora iremos no lado da esquerda até o botão escrito fonte de dados. Vamos clicar. Após clicar, será aberto um submenu. E aqui iremos clicar no botão chamado conjunto de dados. Basta clicar. Será então aberto a página onde vai mostrar os nossos pixels. Então, se você não tiver nenhum pixel criado ainda dentro do Facebook, ele não vai mostrar nada. E por isso, basta clicar no botão escrito adicionar. Clicar, ele vai abrir uma aba e aqui ele vai pedir o nome do pixel. E aqui você pode colocar o nome que quiser, apenas de identificação. E aqui, então, colocarei o nome como pixel tutorial. Em seguida, basta clicar no botão escrito criar. E agora, o pixel foi criado com sucesso, então ele vai aparecer na lista. Após criar o pixel, você terá o ID do pixel. Então, com esse ID, você consegue realizar diversas configurações em diversas plataformas. Em seguida, iremos atribuir o seu usuário. Então, vamos clicar no botão atribuir pessoa. Será aberto a página. Aqui, você vai selecionar o seu usuário, que vai estar o seu nome. E vai clicar na opção controle total. E aqui, você vai ter controle para gerenciar os eventos de dados do pixel. Em seguida, iremos no botão à direita, atribuir. Ele vai falar que a sua pessoa foi atribuída. Podemos clicar em done. E agora, iremos conectar a sua conta de anúncios. Conectar ativos. Iremos clicar. Em seguida, vamos selecionar outros ativos. E aqui, ele vai mostrar as suas contas de anúncios. Você vai selecionar a conta de anúncios que você quer vincular a esse pixel. Então, basta selecionar e depois clicar em adicionar. E ele vai falar que está adicionado com sucesso. E agora, com isso, você já criou o pixel corretamente aqui no Facebook. E ele já está vinculado ao seu usuário e à sua conta de anúncio. E agora, você já consegue vincular esse pixel do Facebook na plataforma que você desejar. Wix, WordPress, Shopify. O que você desejar, você já consegue configurar. Então, com isso, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para estar por nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.